Apertar, ela vai parar, dá tempo de eu acertar o rico e você colocar aí, beleza? Eu falei que posso apertar aqui? Pode mandar, olha. Só que eu sábio, só não esfirrar a aula de você. Não é que eu estou fazendo, né? Não é que eu estou fazendo, não é que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo, não é que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo, não é que eu estou fazendo.